Música 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 Pois é, tudo isso mesmo que não vale Pago R$2,50 de multa E hoje em dia você justifica o voto em casa Você pode justificar o voto pelo app Porra Tanto de gente que não vai votar Certeza, vai ter muita gente Música 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 Ai, Sininho, sai fora Música 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 Pena que eu não tenho bolinha Música 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 Ah, antes fosse só o presidente, já que o presidente sozinho pode fazer muita coisa, tá ligado? Sem precisar de congresso. Sem precisar de congresso nem do STF, o presidente pode fazer muita, muita coisa sozinho. Obviamente ninguém governa sozinho. Vai virar aí? Não. Não? Não, eu não sei. Deixa eu ver como é que ele vai ser, esse linguarinho pra cá. A Ivy tava ali naquela moita. Ele vai, a Angela tá chegando. Eu tenho o Uch, quero estar nele. Vou, vou, vou. Estarta tanto aqui. Guarda ult pra ele. É, eu vou guardar ult e guarda as bolinhas também, né? Olha ele aí, ó. Ah, tem lá, hein? Eu arquei ele. Ah, foi na automática, eu não arquei ele. Você tem bolinha? Nossa, eu chuto aí. Acabou a mana. Acabou a mana. Então não vem não. Eu ia roubar esse blow do Ling, mas... Fogou meu, mano. Fogar o simples e gankar. Ah, deu muito bom, gente. Não, aqui não tem primeiro minuto, não. É diferente, mano. O parlamento do Brasil é bem difícil. Fogou. O coração de um guerreiro nunca se esquece. Distorça minhas memórias enquanto quiser. Minha vontade permanecerá em Dactra. Show, tadinho. Nossa, ameltou, né? Pelo menos que agora vai ficar bosta. E aí, vai roubar a luz? Não, melhor não. Ó, tem uma Ivy chegando aqui. Puta, morri. Que merda. Ó, chat, eu voltei a assistir Jujutsu, velho. Voltei não, tô reassistindo, né? Porra, a Angelo me matou, velho. É, o Dai é bom XP e jungle. Ele é mó fácil de jogar, mano. Ele é mó... Ele é mó... Ele é mó... Ele está aí nesse ponto, né? O plantãozinho tá com 5k de vida. Uá, velho. Eu tô fazendo bluff. Não vou abandonar essa altura do Tokenato, não. Ele ainda é muito lindo. Mas muito lindo, porra. É, o Franco me deu uma semi salvada, né? Distorça minhas memórias o quanto quiser. Minha vontade permanecerá intacta. Eu e Ivy competindo pra ver quem tem o pior slow. E rios de verdade agem ao invés de esperar. Cadê ela, mano? Cadê ela? Se eu tá nele, você finaliza. Eu não mato ele. A minha. Cuidado com o Ling... Olha ele aqui, ó. Porra, mano. Caralho. Quanto será que eu vou precisar pra dar Ikar nesse Ling, velho? Cuidado com a cabeça. Ele tá fazendo defesa? Defesa, bota de defesa. Fiz. Fiz. Fiz esperto. Salve, Roberto. Clara afundou. Afobou. Afobou? Não entendi, não. Aonde? Quem? Você, né, Maria Clara? Eu? Cara, eu só não tenho medo de entrar debaixo da torre. Não é afobaco. Você tem UD pra sair? Exatamente. É tudo planejado. Então, esse... Então, pro Ling e pro Lance ele é muito bom. Só que é aquilo, né? É tipo... Na teoria funciona, mas o herói... O herói é fraco, né? Olha, galera, que tá chegando ele no YouTube. Deixa o likezão, mano. Não esquece, senão... Caralho. Tá bom, tá dando pra ganhar essa aqui, velho. Aí, nós estamos na frente. Só o Ling lá que joga bem, tá? Ah, o duozinho dele tá indo de anjo, né? Dá pra saber que essas pessoas não tem cérebro. Pô, não peguei nem a sustência, gente. Qual é? Espera um pouquinho. Pedi pra um Saber esperar. Espera dar um hit antes. Opa, o que é? Pedi o meia tua memória assim como a servida mulher dela. Opa! Mas um pro Mepro富era! Nossa, foi enraizado, velho. É a sacanagem. A Sangela tá salvando esse LING toda hora, cara. Tá foda, hein. O Neve tá maluco. Destorça minhas memórias o quanto quiser. Minha vontade permanecerá intacta. Não é possível, mano. Se esse LING vim aqui agora, eu mato ele. Nem vou, não. Fazer meu buff. No late game, você mata ele mesmo com o escudo da Angela? Eita, cara. Porra, late game do Saber é uma bosta. Eu não posso ficar contando com o late game. Não posso ficar contando com o late game do Saber. Vou pegar o level 12 da ult e aí vai te dar um pouco mais de dó, né? Saber na solo Q, dá pra pegar um lenda fácil? Ah, dá pra pegar até mítico. Foda é depois de mítico. Mítico é facinho de pegar, mano. Vou falar pra você, mano. Quando eu peguei mítico, tava dando pra subir solo também, velho. Ah, mano. Minha vinha acabou comigo. Tô falando? Você é ruim, né, Maria Clark? Essa minha aí não choca nada. Ah, eu sou ruim. Ela do nada aparece. Ah, ela tá 2 barra 4, velho. Do nada, me deu em casa. Meu Deus, a Angela deu purificar, mano. Como assim? Ela achou que eu ia estar nela? É o medo. Só que ela tem que purificar depois, né? Não, ela tem que dar antes. Não, é. Antes ou depois. É que se ela dá antes, se ela dá depois, aí ainda tem um delay. Não, funciona. Mas aqui, tipo, quando ela dá depois, ela recebe um delay, assim, pra andar, tá ligado? Ela consegue se afastar muito mais fácil ela acertar antes. Mas é muito difícil, cara. Você tem que ter um predict muito... Cara, você tem que estar muito seguro de que eu voltar. Só é melhor depois. Tá empurrando. Nossa, o Liggy tá... Ah lá, ele fez coxotes, pô. Ele é bom, mano. Ele sabe build-up, pô. Quem? Porra, caralho. Porra, ele fez os dois itens pra mim ali. Só que não adianta muito não. Depois que eu build-ei penetração aqui, já era. Quase que eu tomei... Cadeiro, tira. Suta. Morri. Ah, cara. Ela tá cuidando lindo, né? Ai, cara. Cara, você tá me focando. Ele deu a ult bem na hora que eu tá nele. E eu dei o Araki do Sano. Paquito não tá na fight, velho. Porra, Paquito split, mano. Porra, split é foda, velho. E aí, Duque. O cara tem que controlar a wave e vir pro meio, mano. Paquito não splita, não, velho. Caralho, muito bom. Vai evitar meia barra. Não, meiazinha. Quem tá meia barra? Ivi. Eu vou dar setimares, mano. Era esse item que eu tava procurando aqui. Eu tenho bolota. Eu vou defender até dois ali, velho. Defende, defende. Lindo aí que eu tô conseguindo levar. Ah, eu vou morrer. Ah, tá foda esse. Porra, o Ergeline é muito chato. O boneco é bom, velho. Ele bem jogado. É uma boa, Ergeline. Traga PT, pô. Fala, Luiz. Caralho, não cheguei nela, mano. Eu já vou derretido, velho. Eu fui nocauteado. Ai, ele tá fazendo dano. É, agora não mata mais não. Quanto inocência. Francola. Tem que focar o Nex. Nossa, achei que eu ia morrer ali, mano. Tá com medo? Não é isso não. É porque eu ia morrer. É porque eu ia morrer. Eu deixei o Nex não me focar. Porque eu achei, mano. Cara, as minhas nasciam. A Leslie não vai focar o Nex não, mano. Aí é foda, pô. O que eu tava gastando aí? Caralho, velho.